Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, deixa o like, comentem e compartilhem para dar aquela força Hoje aqui eu vou acompanhar com vocês o vídeo de apresentação do lançamento do Ryzen 7 9800X 3D Que vai vir para substituir o já top de linha, o Ryzen 7 800X 3D Que hoje já é o campeão de desempenho em jogos Não tem processador que bata o 7800X 3D A não ser esse que vai ser lançado agora Bora lá, vamos acompanhar o vídeo aqui Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui E vamos acompanhar Vou deixar o áudio bem baixinho aqui Fala só, fala só, fala só Eu já vi aqui a parte que interessa, beleza? Ó, vamos lá Isso aqui ó, 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 que interessante Ó, vamos lá Vou mostrar para vocês aqui, isso aqui é bem importante, ó Essa parte aqui, a parte metálica, pessoal Serve para passar o calor aqui do núcleo, tá? Passa para essa base de metal Essa base de metal aqui passa para o dissipador, tá? E o dissipador lá do seu water cooler, o que for Refrigera o calor, tá? E vai a troca de calor, volta lá, refrigera E vai tirando o calor do processador, tá? Por que eu estou falando isso? Porque faz isso aqui, a AMD fez uma diferença muito grande agora Agora eu vou mostrar para vocês aqui, o que eles fizeram, que jogada de mestre que eles fizeram, tá? Esse aqui é o chip IO, o que é chip IO? Esse aqui é o chip que faz a ligação com as funções da placa-mãe, tá? O que é? Esse aqui é o chip aqui, só que isso aqui não é muito importante Isso aqui é bem básico, não precisa nem mexer muito nisso O que muda é isso aqui, tá? Isso aqui são os núcleos do processador Como esse Ryzen 9800X3D, ele tem oito núcleos, tá? Ó, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro Então, isso aqui é um chip que se chama CCD, tá? A AMD, ela trabalha com módulos, tá? Isso aqui é um chip, digamos, perfeito Que consegue ficar todos os núcleos aqui junto com o cache Tudo dentro de um único chip, tá? O que que acontece? Quando fica tudo dentro de um chip só Tem menos latência O que que é latência? Latência é o tempo de resposta que um componente demora Para se comunicar com o outro Então, quando tudo está dentro de um chip só Essa latência aí é diminuída ao máximo, tá? E vamos lá Então, mas está faltando ainda o cache 3D aqui nesse processador, tá? Vamos lá Vamos comentar Ó, está vendo esse chip que encaixou agora? Esse aqui é o cache 3D Só que nesse processador A AMD fez uma sacada muito mil grau Tá? Fez uma engenharia aí Diferenciada dos todos os outros processadores Ryzen Que tem o cache 3D, tá? Está vendo? Esse aqui O que encaixou aqui embaixo É esse cache 3D Nos processadores anteriores, tá? Esse cache 3D Não era embaixo do processador Dos núcleos do processador Era em cima, tá? Então o que acontece? Igual aquela capinha de metal lá Que acabou de sair Que eu falei para vocês repararem lá Que é aquilo que dissipa o calor Então, ficava aquela capinha lá Ficava essa memória RAM E por... Essa memória... Memória cache, quer dizer E... E aqui depois... Só depois ficava os núcleos do processador Então o que acontecia? O cache 3D aqui Ele atrapalhava em fazer a dissipação do calor dos núcleos do processador E o que que isso interferia? Na frequência máxima, tá? De funcionamento Tinha que reduzir Vamos supor Um Ryzen 9... 9... 9... 9... 9... 9... Se eu não me engano Funciona a 5.7 Se eu não me engano Esse aqui vai funcionar a 5.2, tá? Porque tem o cache 3D, tá? Só que tem um porém Como fizeram essa sacada de mestre aqui Vai liberar para fazer overclock também, tá? Overclock o que que é? Você poder ajustar depois a frequência Vamos supor É 5.2 Você pode tentar botar 5.6 5.7 Vai estar liberado Porque com essa sacada aqui, tá? Com o núcleo do processador ficando aqui Ficando para cima aqui Conseguem ter contato com a dissipação de calor melhor, tá? Igual eu tenho o Ryzen 5800X3D Que foi o primeiro processador aí com o cache 3D Que na parte de cima, então Ele esquenta mais E o overclock não é possível fazer nele, tá? Esse aqui ele vai esquentar menos Vai dissipar mais calor E vai ser o primeiro processador com o cache 3D Desbloqueado para fazer o overclock, tá? Vamos ver aqui um pouco de infalação Tá falando de memória Ah, tá Deixa eu explicar também o que que é esse Para que que serve esse cache 3D, tá? Esse cache 3D É uma memória a mais, tá? Vamos lá Ó, vamos lá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Pausa, tá É um processador de Acabei de falar para vocês É oito núcleos e 16 threads Ele tem 5.2 de boost De boost, de pegar red boost Você pode alterar depois Mexendo no overclock aí Só você ter coragem, tá? E ter um cache de 104 megabytes O que que é esse cache aqui? Esse cache é o que faz toda a diferença Num processador aí Nesses processadores da AMD Por quê? O que que é esse cache? Esse cache é uma memória Ultra, 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 ultra rápida Muito rápida mesmo, tá? E fica colado ali no processador Ele vai armazenando ali as informações Para lançar direto no núcleo do processador Para ele fazer os cálculos ali, tá? Rapidão E o que acontece? E qual que é o resultado disso? Ele vai conseguir Ter sempre informação para processar Não tem a latência O que que é a latência? A latência é demora na troca de dados ali O que dentro de um processador Isso aí é o que É o que busca ser reduzido Para poder diminuir essa demora Para poder transferir o dado Que deixa o processador aí Mais lento, tá? Então como esse cache A verdade é absurdamente rápida E ele é um tamanho bem elevado 104 mega Ele consegue alimentar Ele consegue alimentar todos os núcleos do processador E que no final o que acontece Ele consegue lançar uns FPS da hora E empurrar a sua placa de vídeo aí de verdade, tá? Então quer dizer Não tem processador melhor Hoje para games Do que esses processadores Que tem esse cache 3D, tá? Vamos lá Hoje o posto de processador mais rápido para jogos É do 78006 3D Eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico, tá? Eu peguei esse gráfico Deixa eu ver se está certinho ali Deixa eu tirar minha câmera aqui rapidinho O que acontece, ó? Eu peguei esse teste aqui São de 14 jogos aqui, tá? No site do Hardware Unboxing Acompanha lá É um site excelente de teste, tá? Fez uma média aqui Há uma média entre 14 jogos Usando a RTX 4090 Que hoje é a placa de vídeo mais potente Que tem no mercado, tá? E campeão é o Ryzen 7 7800X3D, tá? Ele é o campeão de jogos Não tem um processador hoje Melhor para jogos do que ele, tá? Ele deu uma média lá nos jogos testados Lá de 205, tá? E a média de queda de 149 Os três primeiros As três primeiras colocações aqui São dos processadores da AMD, tá? Série 7000 Que tem o Cache 3D Olha só Que coisa da hora, tá? E depois aqui, ó Só em quarto lugar Aparece o i9-14900K Que era um processador aí Altíssimo desempenho Que era não É um processador de altíssimo desempenho Só que os problemas aí De altíssimo consumo aí Acabou dando muito problema nele aí Problema de oxidação Problema de instabilidade, tá? Infelizmente Não deu muito certo, tá? E tem até o lançamento aqui Da Intel Que é o Core Ultra 9 285K Que é o processador Hoje é o lançamento mais top Da Intel, tá? Só que mesmo assim Ficando abaixo Da geração 14 aqui, ó Infelizmente, tá? E também é um processador Que saiu muito caro Esse Ultra 9 Aqui, ó 285K Ele vai sair aí Saiu no lançamento A 600 dólares, tá? Enquanto o Ryzen 9800X3D Que vai ganhar Desse aqui Que já ganha Do... Da Intel, tá? Vai sair por 480 dólares Quer dizer 120 dólares a menos Pra ter muito mais desempenho Em jogos, tá? Vamos voltar lá no... Do vídeo da AMD Ó o processador aqui Que legal, ó Ó Tá, ele falou ali, tá? Que o processador Ele tem uma... O 9800X3D Ele tem em média 8% a mais De desempenho Que o 7800X3D Ó 7800X3D É o comparativo, tá? Aqui é o 100% Esse aqui é o... O... 7800X3D Essa aqui é a diferença Que conseguiu nos jogos, tá? No Cyberpunk Tem 1% Não é nada Tem jogo que não vai dar diferença Porque o... Eu falo pra você O limite O limite O limite Tá sendo a placa de vídeo, tá? E cofre o Cyberpunk Aqui é um jogo meio pesado Então O... Ambos processadores Conseguem empurrar Só que não consegue Dar muita diferença, tá? Aí vai aumentando Progressivamente Ó Que já começa a dar Ó 6% aqui no Counter Strike, tá? Que é um jogo muito rápido Muito rápido Precisa de processamento Muito rápido Nesse jogo aqui Competitivo, tá? No Starfield 9% Já passou os 8% De média, ó É média, tá? Você viu que deu 1% Deu 26% Que é o Hogarth Legacy, tá? Eu falo pra vocês Afirmo pra vocês Que esse... Esse desempenho aqui Vai ser melhorado Mais ainda Essa diferença Entre os dois processadores Vai ser melhorada ainda Conforme for lançando Placa de vídeo Mais potente Porque o Ryzen 9800X3D Vai ser capaz Empurrar a placa de vídeo Mais potente, tá? Então é isso aí, pessoal O que era bom Já vai ficar melhor ainda Tá? Lembrando que é o processador Top de linha Aqui é a comparação Com o... 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 É o Ultra 9 285K Aqui já mostrei o gráfico Pra vocês Já perde Perde feio, tá? E vai perder Mais feio ainda Com o 9800X3D Vamos lá Overclock Vai ser habilitado Vai ter menos calor No processador Do que o 7800X3D E... É isso aí A AMD também vai lançar As placas-mães Nova, tá? Que o processador Ele tem suporte O 7... O 9800X3D Tem suporte A PCI Express 5.0 Se eu não me engano Tá? Que vai vir Nas placas-mães Série 800 Tá? Que depois eu vou fazer Um vídeo falando dela A AMD também vai lançar O FSR 3.1 Tá? FSR O que que é? É um... Vou buscar ali Inteligente lá Que melhora a imagem E... É tipo um... O DLSS da... 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 Da NVIDIA O que que é? O DLSS da NVIDIA O que que é? É um esquema lá De um esquema Que a... A NVIDIA tem Que aumenta a qualidade Da imagem lá Da... Usando inteligência artificial Usando Uma programação diferenciada aí Que consegue dar uma Melhorada na imagem aí E também no FPS O FPS A AMD também tem Que é o FSR É o Fidelity Super Resolution O Fidelity Super Resolution Tá? Que é... Ele... Dá uma ampliada aí Na resolução Dá uns cambalachos aí No final No final a imagem Fica... Fica topzera Tá? E ainda consegue Ganhar mais FPS Tá? A... Da... Da NVIDIA Chama DLSS Da... Da AMD Chama FSR Hoje o FSR Tá 3.0 A AMD Vai atualizar Por 3.1 Sempre que tá atualizado Melhora Dá uma melhoradinha Boa É isso aí pessoal Ryzen 9800X3D A gente já veio Pra AMD Matar mais um pouquinho aí Ficar mais um passo A frente na liderança Dos processadores Para jogos Tá? É isso aí pessoal Fica com Deus Deixa o like Comenta e compartilha Se inscreve no canal Fui Valeu